Senhor presidente, deputado Inocêncio Oliveira, o que me trouxe à tribuna nesta manhã é a presença de V. Exª na mesa dirigindo os trabalhos. Sei que o assunto sensibiliza. Consumo de crack por um milhão de brasileiros sensibiliza a V. Exª. E eu estou voltando de uma viagem importante e fui à Argentina me reunir com os maiores especialistas do mundo no que eles chamam de drogadição, crianças viciadas. E percebi, presidente, dois erros graves que nós brasileiros cometemos e eles me disseram, são graves os erros. É impossível você retirar uma criança do crack, um adolescente do crack, um jovem do crack, sem substituir a cocaína do crack por um antidepressivo eficaz e de ação imediata. É impossível fazer isso sem internar o jovem. E nós tratamos o crack, presidente Inocêncio, como um problema social. E ele é um problema médico. Só se tira uma criança do crack, substituindo a cocaína por um antidepressivo de ação rápida. E ele precisa ficar em observação por vários dias para isso. E nós no Brasil, literalmente, proibimos a internação de viciados em crack. Proibimos. É um erro que nós precisamos corrigir e eu peço a ajuda de vossa excelência, médico, presidente dessa casa, por várias vezes, renomado, para que a gente sensibilize o governo a voltar atrás de uma prática que está liquidando com o país. Um milhão de jovens drogados que vão morrendo um a um porque não são tratados. E a outra experiência que eu percebi que estamos errado, senhor presidente, na prevenção. E assisti uma coisa notável, para mim, que gosto muito de educação. Investi muito quando prefeito e como ministro em educação integral. O que fazer com os traficantes que rondam as escolas? Sempre perdemos a batalha porque colocamos a polícia lá e eles estão mais bem armados, mais bem equipados, se comunicam melhor que a polícia. O que fez a Argentina? Eles chamam de grupos locales. Organizou as mães. Em frente de cada escola tem 20 ou 30 mães com vassouras. E expulsaram os traficantes do redor da escola. Com vassouras. Nenhuma usaram. 20 ou 30 mulheres tem as mães, tem as crianças estudando lá. Armadas de vassouras expulsaram os traficantes das redondezas da escola com gritos e vassouradas. Quer dizer, com alma. Nós temos condições de fazer a mesma coisa no Brasil. Nossas mães são iguais às mães. E tenho certeza, se nós tivermos capacidade de nos organizarmos, organizar a sociedade, já temos em todas as cidades os conselhos antidrogas. Há poucos dias vi na minha cidade 70 pessoas fazendo parte desse conselho reunidos. Acho que temos que, em primeiro lugar, nos sensibilizarmos. Depois, nos organizarmos, quem sabe através de um projeto de lei. Vossa Excelência já me sugeriu uma comissão externa. Conto com Vossa Excelência, quero o auxílio de Vossa Excelência, porque sei que isso sensibiliza a Vossa Excelência. E nós realmente precisamos fazer alguma coisa nesse sentido. Obrigado, Sr. Presidente.